O inventário aqui é cansativo, mano. Toda hora eu tenho que... Tipo assim, eu só descubro quando o bagulho pega fogo. Aí eu descubro, ah, inventaram o bagulho. Aí eu falo, não, mano, não foi assim. Foi assim, assim, assim. Aí eu chamo as pessoas envolvidas, foi assim? Não, não foi, porque... Tá na mira, irmão. Tá na mira, chato pra caralho. Tá na mira pra ser. Chato pra caralho. É comigo, tu podia ter... É, você poderia muito bem... Eu falei, pô, eu não sei, vou perguntar pra ele, mas... Eu falei pra você, eu tá puto. Fiquei chateado, fiquei magoado, mas eu assisti. O que você me deu? E cortei todas as histórias. Aconteceu isso, falou isso, blá, blá, blá. Não, eu fiquei... Eu fiquei puto, mas entendi. Tipo assim, você poderia tá puto, tá ligado? Não sei se você... Não, na verdade eu não fiquei puto. Eu falei...